MÍXO RÍPAP 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 Quer editar nas aspirações? Ok, vamos? Ya, o boi é crack Entra no beijo, os niggas vão sentir metade do sotaque Ya, não tens capacidade para aguentar esse embate Estou simplesmente aqui na rádio e a fazer a minha parte O boi tá vestido de branco, muitos rappers em Angola eu fango Olha lá fora tá o Camaro, sabes que rimas da boca disparam Não quero grab, não quero falar à toa Matou o rimar e sei que tal a três gáses ouvido em Lisboa Tanda levantou pra mostrar a ganga Os niggas sabe que eu tô quer de voar na ganga Tipo um guloso, flow fritinoso, sabe que flow venenoso Niggas que tal a culpa eu tenho comigo, eu disse O opusito é generoso Enquanto eu sou bruto, quando eu pego o microfone sou bruto Os niggas sabem que rimas eu chuto, eu deixo qualquer gajo maluco Me preocupo quando eu entro, quando eu sento Sabes que eu arrebento, rimas duram tipo cimento Tô parado e mesmo assim, nesse momento eu concentro Vou matar essa cena Membro daqui nessa rádio Centralizem a antena Não mudei de FM a VM ou FM Tu sabes que quando eu abro a minha boca Tu sabes comigo na fone é trem Crase, eu sou crase Crase, eu sou crase Brutal E nem tô inspirado E nem sabia que ia fazer isso E nem sabia que ia fazer isso Não, não tá Não, não tá E nem feita E nem mudei de stuck E nem sei se pude Eu queria que isso Eu não fui Vivido Batei de atingir Então eu sei Eu sei